Você já tem planos para o que você vai fazer em 2022? Ainda não? Então fica aqui com a gente para a gente te dar dicas que podem te ajudar. Nós trouxemos algumas informações bem quentinhas de 2021 já. A gente sabe que o ano ainda não acabou, mas é sempre bom a gente se planejar, né? Tá quase, quase acabando, né, gente? Então já pensar no próximo ano é importantíssimo. Inclusive o Gabriel fez justamente essa pergunta lá no nosso Instagram. E olha, nós ficamos assim surpresos com a quantidade de respostas e principalmente porque a maioria delas estava focada em aprender algo novo e se tornar um dev no ano que vem. Os planos, principalmente das pessoas que estão ali na nossa bolha, é de estudar, investir em educação. E isso é muito bom quando a gente pensa num país como um todo, né, na nossa comunidade como um todo. A Brascom, inclusive, faz esses levantamentos. Já coloca que a gente vai ter um déficit em 2024 que pode chegar a 400 mil vagas abertas. E isso não está acontecendo só aqui no Brasil, não, né? Por isso que até o mercado para os desenvolvedores hoje não é mais só local. A gente expande, né, e está conseguindo realmente exportar uma mão de obra que trabalha aqui dentro ainda, né? Olha só que legal. Só que quem entra na nossa área fica meio perdido, né? Por isso que é importante a gente falar de algumas tendências, onde ir, onde ela caminhar e onde ela pode se desenvolver nas tecnologias. E para isso, nada melhor do que nós trazermos aqui os dados de onde todos nós vamos buscar é a fonte do nosso conhecimento, o Stack Overflow. O oráculo da programação. Então, vamos começar com a pesquisa que eles fizeram sobre o uso das linguagens de programação. E é engraçado ver que o insight deles é o seguinte, para a maioria dos desenvolvedores, programar é programar na web. A gente, quando começou, não era dessa forma, né? A gente pensava em um web como uma outra plataforma. E hoje, muitas pessoas veem que isso é sinônimo de programação. E isso se reflete justamente no ranking. As linguagens que são mais utilizadas aqui, JavaScript, 65% praticamente, HTML e CSS, que não são consideradas linguagens, não é, na verdade, linguagem de programação, né? Mas ele até faz um adendo ali, né, de que envolve justamente linguagem, linguagem de script e também a de marcação. Então, ele incluiu o HTML na lista, viu? É, tudo bem, não tem problema. Python, com 48%. O Python é tipo um Java também, né? Roda em qualquer lugar, né? Então, ele é muito utilizado para web, mas para automação. A gente tem vídeo aqui também mostrando muitas coisas aqui. E o SQL, 47%. E aí, vem o todo poderoso Java, com 35%. As tecnologias web, realmente, estão no topo ali de utilização, né? Ainda falando de linguagens, nós vamos recorrer aqui ao índice TOB, que é muito famoso também e acho que um dos melhores para se elencar as linguagens mais utilizadas. Mas o nosso destaque não vai para quem está no topo, né? Vai para quem está caindo, que é justamente o PHP, que já reinou durante muito tempo, não em primeiro, mas sempre estava ali entre as top 3 linguagens, top 5, e hoje ele está na décima colocação, tendendo a cair. Pois é, a gente falou aqui no início do ano, se eu não me engano, sobre o lançamento do PHP 8. A linguagem está super, ultra poderosa, está bem legal, mas a gente não tem visto, assim, uma adoção tão grande assim. A gente não quer dizer aqui que o PHP morreu, até porque você olha ali nas top 10, o PHP está ali, está em tendência de queda, mas isso só acontece, né? O que eu quero dizer é, pode ser que nesse momento não tenham tantos projetos novos sendo desenvolvidos com o PHP, mas a gente não pode negar a quantidade de projetos que tem rodando por aí em PHP. Então, afirmar, PHP vai morrer, é leviando até. Por falar em tendências, nós sabemos que aprender outro idioma, principalmente para poder aplicar para as oportunidades no exterior, está nos planos de muita gente, e por isso nós trouxemos nesse vídeo o Cambly. Já mostramos na plataforma do Cambly que você pode aprender com professores de diversas áreas, por isso ele é perfeito para treinar para uma entrevista técnica ou apresentação. Aqui no Brasil, nós vemos muitas grandes empresas como IBM, Oracle, Microsoft, Google, criando programas de treinamento. Então, no Canadá, podemos ver essas iniciativas também? Eu estava muito feliz de ser convidado de novo, isso foi muito apreciado. Eu acho que as grandes empresas que você mencionou oferecem certificações, suas qualificações que educam as pessoas, são muito bem respeitadas no Canadá. Por exemplo, a Google Data Academy, Microsoft certificações em qualquer um dos seus passos, como análise de negócios, desenvolvimento de cloud, desenvolvimento de software, ou se você olhar para produtividade de software como 365 ou Dynamics, IBM tem seu cloud também, uma academia de UI. A lista vai para o que as empresas oferecem free cursos e exames pagados. Eu acho que esse é o formato usual de grandes empresas. E até o dia 26 de novembro, está rolando a Black Friday. Todos os planos anuais, Cambly e Cambly Kids estão com 60% de desconto. Use o nosso link que está aqui na descrição e esse cupom que você está vendo para garantir o seu desconto. Falamos de linguagem, agora vamos falar de banco de dados. A maioria dos sistemas, obviamente, utiliza algum sistema de banco de dados. O MySQL é o vencedor. Em segundo colocado, PostGree. Mas a gente vê também, 17% MariaDB. MariaDB é MySQL, a gente pode aglutinar ali, é praticamente o mesmo sistema. Mas é interessante ver em terceira colocação o SQLite. O SQLite é um banco de dados, na verdade, que ocupa um arquivo, é um arquivinho, ele vai todo o sistema, é bem leve e é utilizado para desenvolvimento de aplicações, de aplicativos mobile. Ou seja, ele estando com 32% na terceira colocação, vem sendo SQL Server, todo poderoso lá, o Oracle, o DB2, o Cassandra. Então a gente vê que os aplicativos fazem uso massivo do SQLite. Isso é muito legal de ver, porque realmente é um banco de dados muito leve e que tem muitas aplicações. Vamos então para os web frameworks, engraçado que ele até mostrou aqui para a gente um insight, dizendo que pela primeira vez ali, depois de muito tempo, o jQuery realmente perdeu o seu reinado, né? Era uma tendência que a gente já tinha alertado já há bastante tempo e era comum de estar acontecendo, principalmente porque, por exemplo, o Bootstrap, que era quem utilizava muito também, já tem versão sem o jQuery. Então ainda tem muita coisa legada aí com o jQuery, mas realmente acho que no futuro é tendência de que ele vá sumindo aos poucos. E quem passou o jQuery? Todo poderoso React, que é uma biblioteca que está no alto aí do auge, né, do seu ecossistema, do seu desenvolvimento. É uma biblioteca que eu coloco aí com 40% já, você já vê que são muitos projetos, muitas pessoas utilizando. A gente gosta muito, por exemplo, do Vue também e do Angular, que estão mais da metade, assim, da utilização do React. Então o React também, eu acho que está despontando aí como sendo uma lib padrão para desenvolvimento para web, né? E o destaque também para o Express, que ficou com 23,82% logo em terceira colocação, né? Acima do Angular e do Vue. O Express é muito utilizado para desenvolvimento de APIs. Quando a gente fala de front-end, React, que está dominando. E quando a gente fala de desenvolvimento de API, o Express, que é utilizado com o Node, é que está ganhando aí essa corrida. E a gente também não poderia falar de outros tipos de frameworks que estão por aí. E libis também, que muitas vezes, na verdade, são até make frameworks já de tão poderosas, né? O .NET Framework, que recentemente lançou a versão 6 aí, está com 34% de utilização. Logo depois, tem NumPy com 33,8. E ela é uma libis super famosa para se trabalhar com dados vindos justamente com o Python. Então o Python está ali na tendência de linguagem e as suas libis vão levando a linguagem junto. Tanto é que na quarta colocação está o próprio Pandas, o TensorFlow, que pode ser usado também com JavaScript, mas também é muito utilizado com o Python e por aí vai. E o destaque aqui que eu colocaria é o Flutter com 13%, que a gente não pode dizer que é o framework padrão, assim, para desenvolvimento mobile, mas eu dou um pitaco dizendo que é um dos melhores frameworks que estão sendo utilizados hoje pelos desenvolvedores e por projetos grandes para desenvolvimento mobile, né? E é multiplataforma, você pode desenvolver para várias plataformas. Então eu dou aqui o meu salve aqui para a equipe do Flutter do Google, vem fazendo um trabalho sensacional. Quando a gente fala de desenvolvimento de soluções, Nuvem está lá. A gente não pode deixar de lado, aprender também a utilizar algumas soluções em Nuvem, né? E nesse quesito, obviamente, a AWS está lá disparado no topo, acho que não é surpresa para ninguém, né? 54% da utilização, seguidas aí de Google Cloud Platform, Microsoft, Azure, Heroku, DigitalOcean, IBM e Oracle. Não me surpreendeu nada por aqui. Exato. A AWS é realmente o pioneiro, mas a gente vai ver muito provavelmente aí alguns se desenvolvendo mais para frente, pode ser a AWS, pode ser a da Microsoft ou o Google, seja, no quesito do metaverso. Também acredito que vão ser criados muitos produtos novos a partir do metaverso, né? De consumo de produtos, de serviços. Então a gente vai ver também os sistemas em Nuvem crescendo demais nesse sentido. Além de Cloud, obviamente, existem muitas outras ferramentas que a gente fez aqui, separou uma miscelânea, né? 93% de utilização Git. Então hoje, cara, é fundamental. Vai trabalhar com desenvolvimento, você tem que entender um pouquinho de Git, né? Não tem jeito. Em segundo lugar aqui, 48%, Docker. Ele é a melhor solução hoje para você criar containers e criar ambientes de desenvolvimento. A gente tem vídeo aqui no canal também, mostrando até como criar ambientes de desenvolvimento Docker para WordPress. Então é muito importante ter essas ferramentas no nosso cinto aí de utilidade do desenvolvimento, né? E na terceira colocação, o Yarn com quase 18%. Ele já é um gerenciador de dependências, muito utilizado aí no ecossistema do Node.js e passou até o principal, que nem entra aqui na lista. Que é o NPM. Então o Yarn vem aí, Kubernetes também, Unity 3D, que também tem muito a ver com essa coisa do metaverso. Inclusive, nós estamos preparando um vídeo muito completo sobre o metaverso e como é que vai ser ele para os desenvolvedores. Então se você quer vídeo sobre metaverso, já deixa aí um comentário, dá uma pausazinha aí, já deixa um comentário e diz Eu quero um vídeo do metaverso do Código Fonte TV. Ah, e diz logo qual é a pergunta que você quer que a gente responda a respeito do metaverso, que a gente vai correr atrás da resposta para você. Exato. E obviamente para programar a gente precisa de ideias e editores e também não me surpreendeu lá que um 71% das utilizações, eu até embolei a língua aqui para falar, o nosso querido e amado VS Code. Tem muita gente que é hater de VS Code porque não gosta de usar ele, porque ele foi feito com Electron e isso consome memória. Eu concordo, de certa forma, o Electron tende a usar bastante recurso de hardware, mas não tem jeito, cara. O ecossistema, as extensões, cara, está tudo sendo voltado para o VS Code, que é open source, tá? E a comunidade ajuda demais no desenvolvimento e hoje é uma ferramenta super poderosa. Chamar de editor de código é até uma sacanagem, eu acho. Verdade, né? Coitado, ele não chega a ser a IDE, mas, cara, está ali, né? Bem pertinho. Depois disso, obviamente, vem o Visual Studio, Notepad mais My, IntelliJ, Vim, Android Studio, olha, com 22.22, temos aí o Android. Muito legal ver que o VS Code está dominando, mas 71% é demais, né? É muito, né? Está exagerando, aí rola um certo monopólio, né? Às vezes aquela concorrência ali... Porque a concorrência é sempre bom, mas a gente gosta bastante. O ecossistema do VS Code vem se desenvolvendo sempre, então está de boas. E agora chegamos num ponto bem sensível, sistema operacional. Eita, isso aí dá até briga, gente. Dá, isso dá briga, né? Mas o Windows está aqui, é 45%, não tem jeito. O Windows hoje, para mim, é mais um Windows híbrido, porque ele usa muito o Linux. A gente usa Docker, a gente vai usar até gerenciador de pacotes, NPM, isso aqui. A gente acaba indo para o WSL, não tem jeito. Então, o Windows, ele, para a gente, ele ainda é um sistema válido, mas não tem jeito. O Linux está dominando tudo, né? Olha, o MacOS fica ali quase, praticamente empatado, né? Com 25.19 e eu achei engraçado que eles separaram ali o Windows Subsystem for Linux, né? Com 3.29, então a gente ficaria, assim, um pouco dividido ali, talvez. Mas eu acho que, às vezes, as pessoas estão usando o WSL e nem sabem. Existe essa possibilidade. Eu acho que o Linux aí deveria estar em primeiro. Para quem desenvolve o Linux, tem ferramentas bem legais e a performance do próprio sistema, né? E agora vamos falar do que importa, né? Dinheiro! E aqui nessa pesquisa, obviamente, está em dólar, porque é uma pesquisa global, mas não pense você que, ah, eles, é só para quem é lá de fora. Não, cara, não é. Hoje o nosso mercado está globalizado. Então, se você quiser entrar num mercado dessas linguagens que pagam muito, é só você aplicar lá para fora. Com certeza vai ter empresa que está contratando gente remota. Tô por lá isolado, temos o Clodger. 93 mil dólares por ano de média ali salarial. Pô, então tem muita vaga de Clodger? Não. Não. Dá até para ver pela quantidade de respostas, né? Foram mil respostas. Isso é questão de mercado. Provavelmente existem empresas que estão ali desenvolvendo com o Clodger, que precisa de uma demanda muito grande de pessoas especialistas, e não estão encontrando, e aí o salário vai aumentando. O Rust, olha lá, também está na lista. Essa é uma das linguagens que a gente aposta bastante, que está crescendo. Agora, se a gente pegar as linguagens que são mais POPs, Python, TypeScript, C Sharp, eles ficam ali um pouco no mesmo patamar. Então, o Node com 56 mil dólares, Python está um pouco mais, 61 mil dólares. Então, ela está numa mediana ali. Vamos dizer que o mercado está equacionado. Inclusive, na nossa pesquisa salarial, que estamos preparando uma nova já para 2022, tá? Que atento no canal. E a média salarial, já aqui no Brasil, aí a gente já fala de média salarial mensal, 4.875, Java com 6.546 e PHP com 4.613, C Sharp com 5.986 e Python com 5.676. Ou seja, fecha aqui os top 5 de número de pessoas que responderam, que trabalham com essa linguagem, tá? Isso não quer dizer que são linguagens que pagam mais. Se eu não me engano, até o Clodger também foi um que ficou nos tops ali, com relação a ganhos, né, aqui na nossa pesquisa. Deixa eu caçar aqui o Clodger. Olha ele ali, em 33º colocado com 14.033 reais, viu só? Foram só 15 pessoas que responderam, mas a gente já consegue ver qual é a média dele. Então, bate um pouco com o que a gente está vendo na pesquisa da Stack Overflow, aqui também na nossa pesquisa salarial. Aliás, né, se você não viu ainda a nossa pesquisa salarial, ela está disponível em pesquisa.códigofonte.com.br. Mas a gente adianta aqui só umas informações para você ficar com um gostinho de quero mais. A média salarial que a gente fez aqui, que a gente aferiu na nossa pesquisa, para estágio, por exemplo, ficou em 1.323. Para júnior, 2.955. Para pleno, 5.594. E para sênior, 10.601. E lá no site da pesquisa também tem essas informações por estado. Então, dá para ver exatamente aí na sua região o que está acontecendo. Agora, o engraçado dessa pesquisa, e a gente gostou muito dessa informação, porque também tem a ver um pouco com a gente aqui, é que quase 60% dos desenvolvedores hoje utilizam, de alguma forma, recursos online para aprender. Seja por vídeo, por blog, por artigo, por cursos online também. Ou seja, é impressionante, né? O EAD veio de vez. Dominou, né? Acho que principalmente por conta de pandemia, o que era ainda físico acabou virando online. O pessoal tomou gosto, né? E viu que é realmente prático você se manter atualizado utilizando essas ferramentas. Agora, falamos aqui de todas essas tendências, de coisas que a gente, de certa forma, já conhece um pouco, né? Já estão aí no nosso dia a dia. Agora, vamos pensar assim um pouco fora da caixinha, né, Gabriel? O que você acha que está vindo realmente de tendência, de coisas que podem modificar um pouco o nosso dia a dia na programação? Olha, de imediato, aqui para o país, inclusive, é o 5G. O 5G vai possibilitar que a gente tenha realmente, acho que a partir do segundo semestre, se não me engano, que a gente vai começar a operar um pouco mais isso, a gente vai ter a possibilidade de criação de novos aplicativos e vai abrir uma gama gigante de startups, vai ter muita coisa acontecendo. E isso também vai possibilitar a viabilidade do metaverso, que é o que está todo mundo falando agora, né? Está em alta o metaverso, né? Mas o legal do metaverso é que ele abre também possibilidades diferentes, né? Às vezes a gente fica pensando só em, ah, vou fazer uma reunião in loco virtual com a galera, mas tem muitas outras possibilidades, mas a gente vai falar isso no vídeo, vou deixar o assunto para depois. Mas, além disso, a gente pode falar aqui de NFT, que também é algo que vai se fortalecer no metaverso e em games também, a gente já vê acontecendo muito, então é algo que também está na crista da onda e que promete para 2022. Blockchain, né? De uma forma geral, a gente sempre pensa muito em criptomoedas e a gente sempre fala, não, mas é uma forma muito legal de gerar autenticidade, de gerar um documento. Então o NFT veio para isso e estourou, bombou em 2021 e vai continuar crescendo. Então esse é um mercado também que tem muito a ver com o desenvolvimento, a gente também tem que estar muito atento a esse tipo de tecnologia e essas são as tendências que a gente acredita, não só para 2022, tá? Mas são tendências que para 5, para 10 anos vão estar no nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. E aí, será que tudo que a gente falou aqui vai virar tendência para 2022? Não esqueça que na descrição tem o link para você aproveitar a Black Friday do Cambly, que está oferecendo 60% de desconto. Então deixa aqui nos comentários o que você achou, obviamente um likezinho não faz mal a ninguém e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.